MÚSICA Ainda mais um giro Porque a garotadinha Placa de 5 E... Caiu o beijo Cine, moto e 65 cilindrada Já vamos ver Já vamos ver Vamos acompanhar Vamos acompanhar eles Que sorte Olha o número 4 já abrindo Olha o número 4 já abrindo 55 na captura dele Atenção em paz Atenção acompanhantes Não entrem na pista Fiquem ao redor Tá bom, pessoal? Muitas 65 cilindradas Vamos ver Já vamos usar Passa a parte Vai estar com a taxa de dinheiro Regelo com a tornezinha Verada e refrigerante Água Do cartão É só É só A gente Boa Da Cada Parte Fechado Agora Para a categoria F Para a categoria O funeral de Almascim! O funeral de Almascim! Vai na ponta! Luiz Miguel Acompanhando Para a segura de Almascim! Para a pasteleria S Não vai querer? Na terceira É isso! Não é essa, que é a insécia É o Manuel, é o Manuel Na terceira Nós temos na ponta número 4 O Hélio, 5, 5, está na segunda Que é o Luiz Miguel Na terceira balotação da prova Nós temos aqui Da Oficionado O Chifre no Chifre O Halicão é liberado E então, nessa prova, que os três Olha o 99 passando aqui, que engraçado. Olha o 99 passando aqui. É, olha o 99 passando aqui, não é mesmo. É, Camilão. Olha, chegando para passar o navio, Ferro, que é o primeiro que vai passar o melhor que está perdido no final. Na porta, por enquanto, é ela agora. E vem o número 67, o Leonardo Maldito, que já vem na terceira, porém são os três primeiros que estão juntos. E o 44, o ultrapassado... 3-3-3-1 3-3-3-1 3-3-1 3-3-1-0 Vai, vai lá, vai lá, vai pegando Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Olha só, Nil! O 4 lá, o Lelio, o que estava sendo pressionado, o que foi? O Jatantino foi o repórter, mas a gente ia até matar, mas a gente pode pegar a ponta do céu, a gente vai ficar muito bem. Quase mesmo, viu? Depois eu avancei a cabedoria aérea na pista. Aérea, aérea! Essa é a sua fita que está no estado aérea, que está... offenando a pista pronta e entra numa efeito! É no carro está no aparelho! Vai progelar no lado deihu, o que ele está noивает da pista. Foi para a esquerda, o elo! O, vai para a esquerda, o bayou, com a água já é pancada, o que ele me envitou e está nas ruas. Mais hayır! amém sábado Tchau, tchau. Tchau, tchau.